Vai ser criada uma nova faixa intermediária de renda na terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida para atender famílias que ganham mais de R$ 1.600 por mês. De acordo com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, a nova faixa será criada porque as prestações das atuais faixas são muito diferentes. As famílias que ganham até R$ 1.600 pagam uma prestação de até R$ 80. Se o limite for ultrapassado, em R$ 1, a prestação sobe para até R$ 400. A expectativa é que a terceira fase do programa seja apresentada nas próximas semanas. A meta do governo é chegar a 6.750.000 unidades habitacionais contratadas e 4 milhões de imóveis entregues até 2018, juntando todas as etapas do programa.